A família do Jean Paulo dos Santos, que morava aqui em Goiânia, na região do Criméia, esse rapaz aqui, ele foi assassinado enquanto ele tentava cobrar o conserto do carro dele. O cara bateu no retrovisor, ele falou, ó, precisa receber, como é que é que nós vamos fazer? O cara chamou ele lá na casa dele, falou que ia ressarcer, que ia pagar. Não, quando ele chegou lá, recebeu ele e foi na bala. E aí ele se apresentou e sabe o que aconteceu? A justiça mandou soltar ele. A dor da perda, somada à impunidade. A pessoa chegar, matar, é simples, né? Tirar a vida, assim, de uma pessoa tão alegre, trabalhador, né? Buscando, buscando pão de cada dia. É muito revoltante. O marido dela, Jean Paulo dos Santos, de 39 anos, foi morto enquanto trabalhava. Eles iam se mudar para os Estados Unidos em breve. Ele era muito sonhador, né? Muito sonhador. E, infelizmente, um cara desse interrompeu a vida do meu esposo. Dessa forma, com essa crueldade, né? Nós estamos na rua onde tudo aconteceu. Aquele dia 9 de dezembro era uma sexta-feira. O Jean Paulo, a vítima, tinha rodado o dia todo como motorista por aplicativo. Fez uma corrida vindo até aqui a cidade. Era tarde da noite. E aí, ele ali próximo do posto, teve o carro atingido pelo veículo onde estava Derli Rodrigues da Silva, de 23 anos. Esse que aparece na foto. O Derli teria acertado o carro do Jean Paulo, arrancando ali, deixando pendurado o retrovisor. O Jean Paulo, logo, queria receber, queria resolver aquela pendência. Parece que o Derli estava acompanhado de mais pessoas e, possivelmente, estava embriagado. Já o Jean Paulo estava sozinho. Eles, pelos relatos que tem-se aí, eles discutiram e tal, mas parece que o Derli tinha decidido pagar, digamos assim, o Jean Paulo. Acertar aquilo ali. E aí, atraiu a vítima pra cá, pra essa rua, pro local onde o Derli mora. Quando o Jean Paulo chegou aqui, ele mandou um áudio pra esposa dele, este. Aí que eu cheguei aqui na Europa, um doido que bateu no meu carro aqui. Como o retrovisor fora, eu estou discutindo com os caras, os caras estão abertos. E aqui é treco, aproveita que eu estou sozinho, mas eu estou pondo pressão neles aqui pra ver o que acontece. Derli, poucos minutos depois, ele consegue ligar pra esposa. Ele me ligou já, né? Sem força na fala. Eu achei que era brincadeira e fiquei aguardando ele falar pra mim que era uma brincadeira. Mas, infelizmente, não era brincadeira. O que teria acontecido? O Jean Paulo, a chegar à casa do Derli, ele, achando que ia receber, que o Derli pagaria ele, algo assim, na verdade, ele foi recebido a tiros. Lá mesmo, o Derli teria atingido as pernas do Jean Paulo com alguns disparos. E Jean Paulo, como mostram essas imagens de um circuito de segurança aqui da rua, correu. Só que já baleado, ele não consegue correr muito. E ali, próximo àquela esquina, lá no fim da rua, próximo àquele carro prateado, o Jean Paulo cai no chão. Momento em que o Derli, disposto a matar, por motivo fútil, uma qualificadora, por meio que impossibilitou totalmente a defesa da vítima, mais uma qualificadora. E também, por meio da emboscada que foi armada, trazendo a vítima até aqui, ele termina o que estava disposto a fazer e atira mais vezes contra a vítima. Diante disso, ele conta com a ajuda de um parente para fugir do local. Logo após os disparos, uma pessoa, em um prédio aqui próximo, ainda registra o que havia acabado de acontecer. Mataram ali agora, está lá no chão, no setor sul, em frente do poço. Depois disso, a vítima, deitada no chão, ainda consegue se comunicar com os policiais que vieram atender a ocorrência. Quando os policiais chegam, eles de imediato já chamam o corpo de bombeiros, que faz a remoção do Jean Paulo e levam-o aqui para o hospital da cidade. Ele deveria ir para a Goiânia, passar por uma cirurgia, mas ele não resiste e morre. Mas ainda assim, o depoimento dele é crucial para que a polícia tivesse noção do que aconteceu. E de imediato, a polícia sai em busca de Derli Rodrigues da Silva. Nisso, a polícia vem até este local e coloca um primo do Derli e a companheira dele como testemunhas do fato. Depois disso, o Derli não foi encontrado. Ele espera passar 72 horas do crime, se apresenta à polícia, apresenta a arma utilizada e mesmo assim, o delegado quer a prisão preventiva dele. Porém, em audiência de custódia, a justiça entendeu que mesmo matando um homem por motivo fútil, com um meio que dificultou ou impossibilitou totalmente a defesa da vítima, e ainda, por uma emboscada, o Derli não deveria ficar preso, mas sim solto com uma tornozeleira. E agora ele está lá debaixo do chão, enquanto esse cara, esse monstro, acabou com a minha vida. Ele morava na região do Crimeia, em Goiânia, querido pelas pessoas que conviviam com ele. Meu pai não merecia morrer desse jeito, ele era uma pessoa muito querida. Aqui no setor, todo mundo gostava dele, está todo mundo muito triste com isso que aconteceu. O Jean Paulo tinha quatro filhas. O autor do crime acabou com uma vida e destruiu uma família. A gente está sem chão, a gente está sem vida, a gente não consegue entender essa forma tão cruel que fizeram isso com meu pai. Eles querem justiça efetiva. Além da dor, é com revolta, né? De ter ficado impune, né? De ele estar bem tranquilo, né? A gente está buscando por justiça. Meu pai não vai mais voltar, mas é uma forma de que a gente fique com o coração mais tranquilo.